A mensagem do Erê, ele vem na linguagem da criança, mas ele tá falando pra vocês que é adulto? Cadê, Damião? Ó, eu! Joga esses negros no samba, mas eu, bem-statio! Seja muito bem-vindo! Que bom que você pôde estar aqui hoje com a gente, Luizinho! Ah, hoje tem que chegar, né, tio? Porque uma vez na vida tá na morte, mas vocês nunca gostam de chamar nós, hein? Em verdade, eu tinha falado com o Fernando pra chamar você mais vezes, mas não apareceu a oportunidade, mas que bom que hoje você pôde estar aqui! E eu queria que você viesse mais, sabe, Luizinho? De novo eu começo a vir mais, porque aí você gosta de falar só com o peito velho, isso é coisa feia! Aí vocês gostam de falar com o baiano, com outras entidades, ou vocês não gostam de falar com o Erê? Ah, eu gosto! É que vocês pensam que o Erê só fala bobagem, e que só vem pra brincar! E você sabe o que eu venho fazer? Brincar! Eu imagino o que essa brincadeira faz de bem pra vida das pessoas! É, mas e quando a gente fecha a cara, tio, é porque a gente tá encerrando coisa que tá pra vir pra acontecer, que a pessoa tem que tomar bastante juízo na cabeça! Uhum! E sabe, Luizinho, hoje com tudo que tá acontecendo aqui, eu acredito que o seu trabalho é muito importante, porque trabalhar o emocional, trabalhar a alegria, é algo que todo mundo tá precisando hoje! O pessoal deixou de ser alegre, vocês pensam que ser alegre é só com dinheiro, e o dinheiro não traz felicidade! Hoje em dia, parece que nós não valorizamos tanto as coisas mais simples, como uma brincadeira, um sorriso, e nos pegamos realmente muito no dinheiro, e isso faz com que os desejos não atendidos, as coisas que queremos e não conseguimos, ainda não trabalhamos bem o querer, aí precisamos de sua ajuda! Eu vou ensinar, o dinheiro não traz felicidade, mas o doce traz, o doce traz, é, porque o doce traz felicidade, vocês dão doce pra gente, é que vocês pensam que a gente é que nem passarinho, né tio, que vem, que pega na Arapuca, coloca um monte de doce pra gente vir, a gente vem, a gente tá sempre por aqui, porque vocês que lembram da gente, que lembram da gente só de vez em quando, aí você coloca doce, a gente pega aquele doce, e faz virar alegria na sua vida! Não precisa ficar só enchendo a gente, de doce, mas quando você dá doce, eu até como, eu como, vou falar a verdade, eu gosto, eu gosto, eu não sou desbético, eu fico desbético depois que come tanto doce! É verdade, tio, depois que, não tem aquele maquininha que os tios mais de cabelo branco colocam no dedo pra ver se tem desbético? Daqui a pouco vocês vão ter que deixar o palhinho pra colocar no meu dedo, quando eu venho no terreiro! De todos os herê, que o herê tá comendo muito desbético hoje, comendo tudo? Depois reclama porque o dente do cavalo cai, o dente do cavalo cai, que pudesse de comer tanto doce! Sabe de uma coisa? Isso é muito comum em pessoas, principalmente, que não tem, talvez, uma vivência tão grande na Umbanda, Mas, pessoas que já tem uma vivência um pouco maior, já sabem que pode dar o doce, pode dar a fruta também? Tio, eu gosto mais até de fruta, porque é mais gostosa, é porque eu brinco com ela! Você já viu alguém brincar com fruta, tio? Só vocês mesmo! Eu brinco, eu brinco com a juricaba! Com a japuticaba como se fosse bolinha de gude, é isso? É, burquinha, eu chamo ali de pé de burquinha! Porque você cata todas as burquinhas, você joga ela, aí depois você chupa ela, fica meio amassado, viu, tio? Mas já vem no jeito de beber ela! Aí tem também a gubiababa! Gubiababa! Tá na época, né? Gubiababa! Tem da branca e da vermelha! Verdade! Aí depende, tem gente que gosta de comer bichinho, tem gente que não gosta de comer de bichinho! Eu como das duas, mas quando você come a branca, vocês não sabem se você comer o bichinho! É verdade! Então é melhor comer a gubiababa já fechado, tio! Uhum! E o bichinho tá lá porque ele sabe que a gubiababa também é gostosa! E do doce da goiababa, você também gosta? E do cascão? Uhum! Eu gosto, tio! Tudo que vem da gubiababa, da banana, da jauricaba, da jaca... Jaca, você sabe comer jaca? Eu gosto, hein? Gosto muito de jaca! A jaca tem que sentar mole, porque não dá pra fazer o que eu vou ensinar! Você faz um buraco nela e pula dentro dela, tio! Pode miguiar a cara lá! Você come todos os doces e depois você vai embora! Tira nos gominhos e gominhos! Ainda tinha gente que fazia aqueles doces da semente dela ainda! É verdade! Engraçado, eu não me lembro de uma última vez que eu vi um doce de semente de jaca! O povo não sabe nem o que é mais jaca! O povo sabe o que é chocolate dos granfinos, sabe o que é doce disso, doce daquilo... O povo não come mais de gubiababa! O povo não come jaca! Você sabe o que é manga rosa? Manga rosa, eu gosto! Você sabe comer manga rosa? Eu me lambuzo todo, Joãozinho, mas eu gosto, hein? Antes eu tava no terreiro e ensinei pros meninos como é que é! Eu vou ensinar pra você de novo! Por favor! Você vai espremer no ele, vai fazendo chupinho ele assim! Aí quando tiver, aí você larga a casca, aí você vem comendo a toda e tem que esparramar pelos cotovelo! Não tem gente que fala que o cotovelo é cascudo? O cotovelo de erê nunca fica cascudo, que tá sempre cheio de lambuzeira de manga! Mas é o dia que a pessoa fala, ah, eu tô ficando com o meu pé cascudo, com os meus cotovelo cascudo, aí passa mais fruta lá que não fica! Basta viver um pouquinho, né, tio? O povo tem que viver um pouquinho mais que ano passado, os povo vivem, e agora o povo fica tudo, já compra comida pronta? O povo não sabe o que é plantar uma plantinha pra esperar ela dar fruta? É verdade! Mas é! Mas é, independente de se dar um doce pra você, se dar uma fruta, ele funciona como uma ferramenta pra você pegar essa energia e ajudar a pessoa que tá dando. Geralmente é trabalhar na questão do emocional, né? Trabalhar a alegria. E acho que é isso que nós precisamos hoje. É, eu vou trabalhando isso. Aí vocês falam assim, o povo do santo não pode comer a juricaba. Ah, aqui não é lá do povo do santo, aqui não é da Umbanda. Na Umbanda essas proibição não tem. Não pode comer a coisa de espinho, que vai espinhar toda a boca. Uma vez eu comi piqui, tio. Ai, gente, hoje eu tô até hoje tirando os piquizinhos da língua. Ai, tem que passar água quente e raspar com a faca pra tirar, tio. Ai, os piqui, ou frutinha danada. Será que foi Deus que inventou essa frutinha? Ah, ele inventou tudo, então com certeza. Ele inventou essa pra fazer pegadinha com o pessoal. Deixa comer, mas não chega no fim. Mas é verdade. Você já comeu piqui? Piqui eu ainda não experimentei, não. O piqui é bom, tio. O piqui é bom, mas não pode morder. Senão você vai tirar o espinho na língua pro resto da vida. Às vezes até pro resto da morte. Você vê como é que é uma fruta que marca tanto a gente, né? Mas é gostoso, tio. Mas é gostoso. Hoje em dia as pessoas têm muito essa coisa de gostar de uma coisa e não gostar da outra. Ultimamente os pessoal mudou. Ai, eu gosto desse e não gosto daquele. No passado, tio, a gente não gostava quando não tinha. É verdade. A gente comia de tudo. Maria Preta, seja se fosse veneno, se não era, nós comíamos. Aí tinha aquela da Jambolão. Conhece Jambolão? Não sei se é Jamelão que você está querendo dizer. É, é que você fala chiado diferente, né, tio? Ah, tá bom. A gente chama de Jamelão, é. A gente chama de Jambolão, João Melão. Cada um chama de um jeito mais importante. Deixa a língua roxa. É. A língua roxa, imagina as tripas. Fica mais arruciada ainda. Mas é gostoso, tio. Chegava em casa, apanhava, porque a roupa estava tudo manchada. Mas isso que é gostoso de ser criança. Criança, tem que ser criança, tio. Porque eu estou falando uma coisa para você. Hoje em dia o povo fica só beliscando essas maquininhas e não sabe nem resolver seus problemas. Às vezes você vai na escola, no passado, criança resolvia as brigas de criança entre as crianças. Brigava, rolava, batia, caia no meio do voo, estava sujo para casa, mas no outro dia todo mundo brincando junto. Aí quando não tem essas experiências, quando é pequeno, cresce. No primeiro não, na primeira briga pega ódio, pega raiva, quer pegar, destruir a vida do outro. Por quê? Porque não viveu quando era criança. Não soube viver a discussão e o resolver depois. O povo cria... Vocês falam bonito... Culera. Cóliga. É. Vocês ficam com lera. E não precisa, porque isso é quando a criança já aprende. A esses tempos de hoje, vocês vão passando, uma coisa é na frente da outra. O tempo da menina ainda brincar de boneca, ela já está fazendo fio. O tempo do menino ainda está brincando com as... 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 as bolinhas de juricaba, ele já está beliscando, lá já está vendo a mulher pelada. Aí quando chega grande, não teve as experiências que tinha... que não jogou de juricaba. Aí chega quando tem grande, nunca viu uma jaca. Chega quando tem grande, não gosta disso, não gosta daqui, nunca pegou no chão, não sabe nem como que é o amendoim. Você sabe como é o amendoim? Uhum. Eu sei. Mas no pé? No pé, ele é bonitinho. Coisa que eu gostava de comer no pé, era tamarindo, lembrei agora. Azedinho. Azedinho, mas é gostoso. Você bota na boca, já dói assim atrás da orelha, né, tio? É, é verdade. Aí a gente... Tudo que essas coisas, a gente reparava tudo quando era pequeno. Então, hoje, o povo não está deixando as crianças a ter experiência. Aí quando o crente não sabe fazer isso, não conhece um pão, um pé de café. Mas aí ele fala, mas nunca foi para o meio do mato para conhecer o pé de café. Mas vocês não têm o livro para ver? Ou você não tem a maquininha de beliscar para enxergar? Pé do café. Em vez de olhar lá, pé do café, você coloca assim, mulher pelada. É verdade. Está assim. O povo está tudo assim, antecipando as coisas, e quando chega lá na frente, está mais atrasado. Eu nunca vi isso. Quando criança, fala como criança. Quando adulto, fala como adulto. É verdade. Você percebeu que a mensagem do E.R.E., ele vem na linguagem da criança, mas ele está falando para vocês que é adulto? Sim, com certeza. Aliás, eu acho que sempre foi assim. Nós é que muitas das vezes não percebemos, não é, Luizinho? Por isso que Jesus Cristo conversava com as crianças também, ele falava, vinde a mim, porque ele sabia falar na linguagem delas. Sim, com certeza. E os adultos sabiam falar, às vezes, a criança entendia mais ele do que os adultos, que os adultos não entendiam. E você acredita também que essa falta dessa experiência de ser criança, de resolver as coisas de criança, ter essa vivência essa vivência como criança, também não ter essa vivência como criança atrapalha tanto nas resoluções do adulto hoje que ele não sabe muitas das vezes como lidar com uma situação, sabe resolver uma determinada questão, porque justamente ele não teve essa experiência, então é um vazio que precisa ser preenchido e não foi. É um adulto que cresce sem saber ouvir não. E aí não sabe, não sabe, ele se conflita com as coisas. Ele vê as coisas assim e não sabe como resolver porque não teve experiência de criança. Eu me apego muito na Umbanda com as dificuldades que eu tenho, com as orientações que eu recebo de vocês todos e isso me ajuda um pouco a lidar com aquilo que eu não entendo ou que eu não consigo lidar. Mas aí é um caminho que eu segui e acredito que muitas pessoas estão seguindo uma espiritualidade para estar vindo a conseguir superar essas próprias limitações. Mas, Luizinho, eu posso fazer uma pergunta um pouco fora desse tema? Pode. Pode? Assim, com tudo que a gente está vivendo hoje, como é que está o teu trabalho? Está vaiando. A gente tem que cavucar no coração das pessoas uma alegria quando ela não quer alegrar. Deixa eu refazer a pergunta. Com a situação atual, o teu trabalho está mais difícil do que era? Está. Está porque as pessoas estão com o coração mais empedernido. É nesse ponto que eu queria chegar, sabe? Eu queria muito que, se você puder, tiver autorização, falar um pouco de como é trabalhar uma pessoa com o coração assim, para que ela pelo menos possa abrir a possibilidade para sair da situação que ela está. Tio, é assim, quando a pessoa está negativa, ela negativa tudo. Tudo, tudo em volta dela. Tudo. Ela já não vê mais alegria em nada. Você conta uma história para ela, já vem com a resposta negativa daquilo. Você fala, olha, comprei isso aqui. A pessoa fala assim, cuidado para não fazer dor na barriga. Aí você fala, olha, comprei essa flor, cuidado para não pegar o cheirador, pegar a energia. Aí você fala, vamos sair um pouquinho? A pessoa, não, porque eu vou pegar uma gripe. Aí você fala, vamos sentar um pouquinho no soro? Não, porque eu vou pegar a minha ingite. a pessoa começa a falar tanto não, 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 não. E aí vem o Zere querer agradar um pouco o coração dessa pessoa para ver se ela começa a pensar positivo. Porque tudo que você fala vem um não, tudo que você fala vem um não, quando vem um não, a pessoa é negativa por existência. Aí ela passa para tudo em volta. Você que sabe como que faz experiência para poder fazer a pessoa deixar de... Porque assim, às vezes você tem um amigo que não é amigo, mas é uma pessoa que chega perto de você sendo só negativa, 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 que dá sono, né tio? Quando a pessoa é negativa, 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 só fala coisa negativa, você começa a dar resposta negativa, 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 sabe o que ela vai falar? Nossa, como que ele é negativo. É verdade. Aí essa pessoa se afasta. Porque você pode chegar para a pessoa e falar assim, muda seu jeito. Aí a pessoa é tão negativa que às vezes não quer mudar. Aí você começa a jogar o jogo dela. Aí a pessoa fala, nossa, ele é muito negativo, eu vou embora. Não tem aquela coisa que energia é igual, foge um do outro? E quando é diferente, um se junta? É verdade. se você jogar desse jeito, a pessoa pega e fala, nossa, como é negativo. Aí um dia ela vai chegar, que você só estava sendo o espelho dela. É o jogo do espelho. É verdade. Só que, sabe, Luizinho, algumas pessoas talvez demorem um pouco a ter essa compreensão, e a necessidade hoje, a necessidade hoje, eu vou usar uma palavra que tem que, imediatismo, tem que ser agora, tem que ser do jeito que eu quero, porque senão eu não vou ficar feliz, eu não vou ficar bem. Parece que a perseverança, ela não é mais colocada em prática, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. O tio, você sabe que esse pensamento de tem que ser agora, tem que ser no meu tempo, tem que ser do jeito que eu quero, senão eu não vou ficar bem? Você sabe quem que pensa assim? Criança. Aí, quando você não teve seu tempo de criança, você cresce com esse pensamento. Porque a mesma criança sabe que quando ela exagera, ela pisa no pé do prego. A criança sabe que quando ela sobe naquela arvinha ali, aquela arvinha ali, aquela arvinha ali pode derrubar. Quando as pessoas não sabem do seu limite. E por isso que tem que ser criança, que a criança sabe dos seus limites. Nem que o limite venha na chinela, mas vem. Verdade. Então, foi, digamos assim, não aprender um limite com algumas questões que atrapalhem um pouco na resolução das outras na vida adulta. É. Tudo na vida aprendizado. Você tinha que chamar educandado da vida. Não é? Verdade. Você está no educandado desde que você nasceu, tio. É verdade. Ontem mesmo, eu falei com as pessoas aqui de como nós somos imaturos. Até mesmo podemos colocar que somos realmente crianças pela limitação da visão que nós temos ou que achamos que temos, comparado quanto à existência da espiritualidade e da ação da espiritualidade. Nós não temos consciência de quão grandioso é o trabalho de vocês. Ainda julgamos com aquilo que não sabemos. tem muita gente que vai na Umbanda que tinha que falar assim aquilo ali está fingindo que está com criança não está com criança criança nada. Ele está no estado de criança dele. Naquele momento está sendo feito um trabalho. Nem que seja voltar na consciência da criança passada. Mas está sendo feito um trabalho. Verdade. A grande falta de percepção de quanto a coisa acontece ao mesmo tempo num trabalho seja de herê ou de outra entidade talvez que precise ser aberto os olhos das pessoas que independente do que ela acredita ou não acredita trabalhar da melhor forma possível para estar tendo contato com a própria espiritualidade. Mas é tio olha as suas experiências a criança pequena sabe que não pode colocar o dedo na taturana. Você já botou o dedo na taturana? Ah, por acidente uma vez quando eu era pequeno para tentar ter o cuidado de nunca mais botar. Nunca mais botei. Aí taturana bigato aí você coloca o dedo lá aí o bichinho queima você. O bichinho cabeludo. Aí você sabe que não pode. Mas aí você fala nem tudo na vida pode ser do jeito que eu quero. Verdade. É verdade. Então você começa desde pequeno isso aqui eu posso isso aqui não posso isso aqui pode se não a pessoa cresce ela acha que tudo pode o dia que ela não puder ela vai ficar doente aí começa a ficar triste mas se fizer desde pequeno de ver o que pode e o que não pode a vida mesmo o mundo é escola é do candalho. Eu não sei se todo mundo está tendo essa impressão que eu estou tendo agora mas quanto eu estou conversando com você aqui Luizinho eu estou relembrando dos erros e acertos de quando eu era criança e vendo como isso ajudou a formar minha personalidade e como também as lembranças boas da minha infância podem estar me auxiliando no momento de dificuldade que eu estou tendo agora a ter uma uma alegria para estar tendo uma motivação para fazer alguma coisa diferente para sair de uma situação ruim. eu acho que é uma boa tentativa e uma boa forma de usar essa energia de recordação para chamar a energia e pedir ajuda aos erês. O que é importante não é esquecer o passado é trazer o passado como ensinamento eu sei que você deve lembrar de quando você tinha 5, 6 anos até menos. Forçando a cabeça eu acredito que eu consigo trazer alguma coisa não tudo. Está ficando velho né tio? Está ficando velho É uma verdade Precisa comer óleo de peixe As vistas estão ruins não, ainda não Você sabe que é bom comer formiga? Sua avó nunca falou para você come formiga que é bom para as vistas? Não, não falava de formiga ela falava de um bichinho chamado gurgulho que dava nas latas de feijão Aqui está no meio também né? É tipo um carucho É tipo um carucho é verdade Então faz bem para a vista Você sabe por que faz bem para a vista? Porque ele é tão petitinho que você tem que abrir bem os olhos para enxergar Aí você vai treinando os seus olhos Os olhos preguiçosos você já começa a treinar bastante as vistas É verdade Boa recordação Não é, tio É verdade Mas você lembra do passado que você vai aprender tanta coisa Hoje vocês ficam enchendo o bucho com essas bebidas até aquela bebida preta que eu não gosto Aí vocês ficam bebendo ela Mas tem coisa mais gostosa que tomar a bebida da fruta Cata uma como é que chama? A carne verde por fora meio para dentro Melancia Melancia Deixa ela gelar no rio, tio Depois você aperta ela toda assim choca, choca e bebe no buraquinho Ela é gostosa demais É melhor do que se tomar água preta É verdade Aí você pega e toma garapa Garapa é gostoso demais Né, tio? Eu gosto Aí você fala Mas ele só come doce Tio, tem melhor combinação do que comer um capitão com uma garapa do lado? Eu gosto também Tem muito tempo que eu não faço capitão Explica o que é capitão porque tem muita gente que não vai saber Porque esse ano meu cavalo não fez Ele falou que não teve tempo Mas é mentira que tempo ele teve Que tinha muita coisa para comer na festinha de erê que eles fizeram E tinha só doce Doce, doce, doce Falei, cadê meu feijão? Aí ele falou assim Feijão está caro Mas eu falei Não é feijão que eu quero comer Se está com preço de pérola Ele fez Eu falei que é caro Mas não é caro, tio Dá para fazer Até com feijão andu Que é feijão do mato Você vai comer fazer o feijão cozido Do jeito que a sua mãe faz Aí você coloca um pedaço de carninha Eu gosto de colocar aquele negócio do mato que parece um gafanhoto Também Pode se matar Fica bonitinho Aí você mexe ele com farinha e na mão e joga para dentro do bucho Verdade Bolinha de feijão Eu gosto Quem gostava muito disso era meu avô Ele me ensinou a fazer Carne seca Ele faz também Sim Aí vai o tempero do feijão de cada um Mas isso é bacana você falar porque tem muita gente que não entende a ideia de que uma criança não pode comer outras coisas que é do trabalho dela Por exemplo caruru não é doce Caruru não é doce Cadê meu caruru Aí o povo não sabe nem o que é caruru 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 de mamãe que é feito sempre Vai muito quiabo Quiabo, feijão Quem come quiabo não pega macumba Você sabe disso? É uma história antiga Deixa a pessoa forte Deixa a pessoa forte Aí o povo fala não gosta da baba É a baba que está a saúde do quiabo Tudo que é planta que baba traz saúde Uhum Quiabo é um elemento de um monte de orixá ou baixa ou gol É uma energia muito boa que também tem a energia das crianças E tem o caruru de sete meninos que vai um monte de coisa na frente que os meninos comem na frente tudo salgado Vocês inventaram que Erê só come doce Erê come a boca Erê é a boca que tudo come também O que você oferecer para o Erê o Erê vai gostar vai agradecer e vai transformar naquilo que você está precisando Você está pedindo o quê? Você está pedindo saúde O Erê na hora que come o caruru ele vai trazer saúde e proteção para você Bom você ter entrado nesse assunto Luizinho O que eu sempre falo para todo mundo aqui é que nós podemos pedir tudo para vocês desde que seja certo desde que seja correto Eu posso pedir saúde eu posso pedir prosperidade financeira eu posso pedir alegria eu posso pedir cura desde que seja correto É assim mesmo? Para encontrar as coisas que você perdeu Sim Para trazer bicho que some às vezes fugir o passarinho que você gostava não é certo prender passarinho mas às vezes fugir um passarinho fugir uma coisa que é da sua estimação a gente faz voltar meu cavalo quando ele era pequeno ele criava a pomba tinha umas pombas branquinhas chamava margosinha aí uma vez a pomba sumiu sete dias a mãe dele pegou e fez oração para Nossa Senhora da Fátima mas ele não sabia que quem estava lá caçando a pomba é que a pomba ficou presa enrolada na perninha e depois de sete dias voltou a pombinha branca ele ficou contente porque ele falou que as pombinhas brancas eram tudo de Nossa Senhora mas eu ajudei a trazer que legal que história legal ele não deixava preso ele deixava criava lá no fundo do quintal e tinha assim quando a pomba ela coloca filhote lá ela sempre volta lá dá aquela margozinha sabe tem a margozinha e tem a branca e que legal essa história e tem alguma outra história que você possa contar de ajuda que você deu não precisa nem ser para o Fernando em algum trabalho que você fez que você acha que seja um bom estudo para todo mundo ouvir achar coisa para os outros isso aí eu acho direto é mesmo é mas tem que me pagar por isso me coloca no sim me coloca no sim que seja depois porque aí eu trago alegria para você o pessoal me pede bastante quando era pequeno a gente saia caçando de moinho para catar saci depois que a gente vem parar na aruanda a gente descobre que o saci quer dar um cor na gente porque ele também faz parte da espiritualidade os encantados sim os encantados de dom eu não mexo muito com o encantado o encantado não é doutrinado eles fazem o que eles querem eu não tio sou muito doutrinado eu tenho uma cara de tão bonzinho você não ia me negar um quindim não não ia nem um papo de anjo papo de anjo há quanto tempo que eu não escuto isso nem um mel de jataí mel de jataí é difícil de achar e favo de arapuá também você não ia ter coragem de pedir porque eu tenho o zóio pidão mas fala um pouquinho mais da ação dos encantados trabalhando na energia de dom os encantados tem criança que nunca vem na terra sim ela fica nua na aruanda sim e essas crianças são as crianças que vem alegar a muita gente que às vezes precisa de que não não acredita na espiritualidade que não acredita em espírito que vem na terra então eles vêm limpar mas assim junto com eles tem tudo os encantados do mundo dos encantos tudo aquilo que você acha que não existe esses homens verdes existe viu tio porque quando tem na cabeça da pessoa existe é porque já viu alguém já viu alguém já sentiu eu acho estranho falar algo não existe porque a partir do momento que alguém pensou já cocriou agora se é uma cocriação ou se é uma existência que independe da cocriação humana aí é outra história você mora numa numa cidade que tem mais verde ou que tem mais cimento cimento aqui onde eu tenho tem áreas verdes mas é muito mais cimento mas quando você vai no verde você não fala assim aqui é diferente aqui tem outra coisa com certeza na casa do cavalo é igualzinho você chega assim na frente é a casa aí você vai andando no meio das plantinhas aí você vai vindo caçando frutinha aí você vai vendo as florzinhas aí você sabe que ali não tem só planta e flor ali tem vida e é importante eu sei sempre em todo lugar que vocês vai espalhar essa vida de tudo de tudo você tem que estar sempre positivo e eu acredito você me corrige que mesmo uma pessoa que esteja negativa que tenha pouca percepção da realidade à volta dela chega num ambiente desse mesmo que ela não entenda não saiba ela sente tio muita gente pensa que você fala que os doces da criança tem que deixar no jardim dá a impressão que o jardim é o lixão do erê aí você chega lá você pega uma pessoa negativa bota ela no banco do lado das plantas dos cantos dos passarinhos e você vê se os erê não estão perto a gente vai dando um passo nela e ela sai boa onde tem flor onde tem plantinha onde tem florzinha tem todos esses que vocês acreditam aqui tem a asinha que se chama de fada tudo isso tem tio e tem nós e também tem os que foram encarnados e os que foram desencarnados e nós estamos lá cuidando dos outros e é bom você colocar isso porque às vezes mesmo um espiritualista mesmo uma pessoa que entenda que acredite numa espiritualidade existe dados momentos que sente ai meu Deus eu estou sozinha não sei o que fazer muitas das vezes é porque não abre pra poder receber não é? é tio vai num cantinho ai onde tem um verdinho descansa a cabeça pra você ver vai ter um espírito bem fazejo que vai chegar ali e vai sentar não pensa desse jeito não faz bobagem você sabe que junto com festa de Cosme Damião também festa de Xangô você sabe né tio é por isso que a gente come o caruru dele olha que legal ele traz a firmeza pra gente o gerê de Xangô aquele gerê mais sério mais velho mas assim ele é mais tem mais idade que nós mas que ensina a gente é o irmão mais velho que cuida da bagunçada então a gente vem aprendendo que eu estou erê hoje mas amanhã já vou ter que ser erê sério e é que nem vocês tem que ser na vida hoje você brinca quando chegar mais pra frente a brincadeira acabou tem hora pra tudo tem hora até pra se endividar é verdade e pra depois pagar as dívidas não é tio? é verdade tem hora pra rir tem hora pra brincar tem hora pra se endividar tem hora de pagar as dívidas tudo nessa vida tem que se passar pela sua fase da dificuldade da vida pra depois passar pelas facilidades por mais que as vezes pareça difícil sempre tem digamos assim uma forma de aliviar um pouco isso que você tem que passar eu acredito que o auxílio dos erês o auxílio de toda espiritualidade ele se faz muito presente nesses momentos só que muitas das vezes na hora da dificuldade a gente coloca doce e a doce as vezes a gente não abre pra pegar esse doce que você dá esse que é grande questão esse doce nem sempre é doce de colocar pirulito na boca é um doce espiritual é um doce mais doce doce de batata doce esse doce espiritual é parte do remédio que eu acredito que muitos de nós precisamos vocês na passagem da bíblia vocês chamavam de um outro nome tinha um dia que eles faziam jejum e eles ficavam esperando a comida descer do deus de cima que se chamava de maná é verdade o maná não é comida o maná é o alimento do espírito e o doce que eu falo pra você não é o doce doce é o doce que eu vou alimentar você pra você ficar mais doce é verdade e age energia pra isso é por isso que eu como doce eu sabia que você ia falar isso então uma coisa encaixa na outra eu sou esperto eu não deixo a bola pingando tá certo e o Fernando ele deu bastante doce pra você na festinha ontem? na verdade fui eu que tive que catar porque se dependia dele não ia nem dar o povo fez festinha lá e cada um o povo traz bastante pra mim o povo traz no meu pratinho e eu roubei umas balas daquelas chamam de rococó aquela bala que tem fiozinho essa pra mim eu não conheço bala que tem fiozinho é a bala que tem gosto de sabão é uma que é uma bala comprida é que tem umas franjinhas acho que aqueles doces de geleia importados não tio não é? é bala de coco ah é bala de coco ah tá tá aqueles papelzinhos de festa com balinha de coco entendi é que vocês estão tudo deixando passar não lembra mais as coisas que sempre existiu de festa é verdade essa embalagem de balinha de coco eu não lembrava mesmo olha que legal hoje em dia você fala a palavra festa e a pessoa entende cerveja não é? olha que eu estou mentindo é verdade a maioria das pessoas hoje pensam assim cerveja churrasco ou para mim aí você fala para ele ele fala festa ou ele fala assim doce é visão diferente de cada um com certeza com certeza e vamos abordar uma coisa que eu vejo algumas pessoas ainda terem dúvidas quando você pega um bolo quando você pega mel quando você pega um doce e você passa naquela pessoa você não está simplesmente lambuzando ela à toa não é? eu estou benzendo ela com aquilo a pessoa pensa tem uns que faz bagunça mas quando a gente passa a gente está passando o padre não passa o óleo lá como é que chama do santo óleo na pessoa para persignar a pessoa eu não sou padre eu passo mel tá certo tá certo é bom falar isso que ainda tem algumas pessoas que tem dúvida do porquê dessa ação eu acho bom você você explicar porque digamos assim eu falar é uma coisa a pessoa escutar do próprio erê que ela está sendo bem-vinda que ela está recebendo um doce do erê é uma coisa que eu acho que toca um pouco mais o coração se eu chocatar com a ponta do meu dedo melambuzar no bolo colocar no nariz da pessoa que está de mau humor eu vou tirar pelo menos um rezada dela ou pelo menos um cantinho da boca já estou feliz já é um começo tem gente que precisa enfiar a cara no bolo todo mas a gente não faz é verdade tem gente que precisa tomar banho de mel para ver se passa um pouco da Zedume eu sempre falo para trazer a energia de erê tomar um banho de Guaraná você tem alguma outra dica? chupaca favo de Arapuá favo de Arapuá depois eu vou ter que procurar isso aqui para mostrar para o povo é aquela beia pretinha que gruda no cabelo o favo dela é bem doce não tem uma mais fácil para todo mundo achar até quem morre na cidade não vai conseguir achar o Arapuá? chupo o dedo chupo o dedo que sai do mesmo jeito é chupo o dedo passa o mel no dedo e chupo o dedo olha pedindo a energia dos erês fazendo com doce com o gesto de uma criança faz sentido é você quer ver quando você quer a criança sabe aqueles potinhos de de doce que vende que abre tampinha que vocês vende ao invés de catar com o cunhão cata com o dedo para você ver o seu ele vai comer junto com você naquela hora você vira criança quando faz aquilo é verdade é verdade isso traz boas recordações e o gosto fica mais gostoso né é a sujeira do dedo bacana você colocar isso dessa forma porque é algo simples é algo que eu venho falando para todo mundo sempre é com simplicidade e verdade ai ai falei demais você já vai eu já me vou porque eu tenho muita coisa importante para fazer hoje pode falar um pouquinho delas antes de ir posso comer doce hoje é meu dia hoje é dia de festa hoje é dia de encanto hoje é dia de trazer alegria e ai vocês tem que trazer mais os erenos terreiro para a gente alegrar mais vocês verdade axé obrigado foi muito bom então eu vou né andorinha que voa voa andorinha leva esse anjo pro céu andorinha andorinha que voa voa andorinha leva esse anjo pro céu andorinha e Tchau.